Pessoal, finalizando o vídeo aí da abertura, o veículo Celta abordou aí, finalizado com sucesso, pessoal, aí menos de 3 minutos de abertura aí, o vídeo cortou, mas você viu, chaveira 24 horas, chaveira Bel, você viu a realidade que a gente passa, aí um risco, né, a gente pode estar abordando o veículo aí rápido, de objetos de furto, né, a gente lida com tudo, na maioria, graças a Deus, nunca tiveram problema, com o cliente oriundo de furto aí, tivemos com o cliente de furto, mas não, não, graças a Deus, nunca trocamos informações com humilhantes aí, né, com, nunca pegamos um carro aí pra bandido, graças a Deus, nesses, nesses, quase 5 anos que nós estamos na estrada aí, sempre Deus tem honrado a gente, então você que curtiu esse vídeo aí, esses dois vídeos aí, curte lá no caveiro, no canal do chaveira Bel aí, né, a adrenalina deveria abrir um carro aí, agora, já, umas 10 e pouco da noite aí, fazendo a Rio Grande, Paraná, curte, compartilha, se você gostou, boa noite, pessoal, Deus abençoe.